Simbora! Essa é para todos os corações apaixonados! Passa o dia, vem a noite, mas a saudade matei Eu peguei, gamei, tô sofrendo louco querendo te ver Tô sem rumo, eu assumo, eu errei, mas não quero te perder Seu João é uma figura simpática, muito querida por todos, recebe todos muito bem Então é justo que essa homenagem seja feita na pessoa dele A prefeitura está escolhendo os servidores que são icônicos aqui dentro da administração Os que mais representam os servidores dentro de cada secretaria Então no gabinete do prefeito, o Seu João foi escolhido Porque ele é um servidor que tem muito tempo de casa É uma pessoa muito querida pelos outros servidores E também por pessoas de fora da administração É um exemplo para todos nós Eu sou João Oliveira Sou o primeiro garçom da prefeitura de Santos há 31 anos Sou cantor, compositor Sou da cidade de Fátima, Bahia E era um sonho conhecer essa cidade de Santos Cheguei aqui, me apaixonei, fui bem recebido nessa cidade Entrei aqui na prefeitura em 1986 E é um orgulho para mim trabalhar nessa casa Fazer o que eu mais gosto, que é servir com sorriso, com respeito É tudo que eu gosto de fazer na minha vida, é isso É trabalhar, cantar, compor Também já enviei música para outros cantores famosos Também que já estão na pista aí há mais tempo Que nem o Luan Santana, Gustavo Lima, Fernando e Sorocaba Recebi a todos com o maior carinho Essa casa que eu gosto bastante E é tudo que eu gosto de fazer a minha vida inteira é essa É sempre fazer o bem para todos Também gosta de cantar Eu vou seguir a caminhada Dia e noite e madrugada Mas com Deus no coração Eu não desisto dos meus sonhos Acredito no Senhor Eu não desisto